Não consigo jogar Pokémon Pode ser o Galaxy ou o iPhone Pode fazer assim Oh mãe, eu quero um smartphone Agora eu consigo, mas tem que fazer o dance Oh mãe, eu quero o quê? Um iPhone Não, não consigo o quê? Jogar Pokémon Tá bonito Pode ser o Galaxy ou o iPhone Mas o Galaxy ou o iPhone Yes! Oh mãe, eu quero... Tem que ser assim Oh Yes! Oh mãe, eu quero um smartphone Mas os caras não têm só um smartphone Oh mãe, eu quero um mini-servway Eu sei que mereço porque estudei Sempre antei a papa e nunca me deixei Oh mãe, tu dá-me um mini-servway Sempre antei a mama Oh mãe, eu quero o quê? Um smartphone Se não, não consigo jogar Ok, pode Pode ser o Galaxy ou o iPhone Oh mãe, eu quero um smartphone Agora coitado Agora coitado, vocês não ganhem a neta aos putos Senão os gajos fazem isto Oh mãe, eu quero internet de monte Quero ir ao YouTube Eu quero ir ao YouTube Eu quero ir ao YouTube E a Erika Fox Pode ser o Galaxy ou o iPhone Pode ser o Galaxy ou o iPhone Mais fora! Mais fora! Yes! Mais fora! Yes! Oh mãe, eu quero um smartphone Obrigado! Muito bem! Muito bem!